Olá, seja bem-vindo às novidades do Acelerato. Eu me chamo Thiago e hoje vou apresentar o que desenvolvemos nos últimos 15 dias. Bom, o primeiro item foi no aplicativo Acelerato. Então nós realizamos a disponibilidade do PDF ao finalizar o checklist. Então agora facilita ainda mais a visão do gestor ali via aplicativo. Consigo identificar e baixar já o PDF diretamente no aplicativo, sem a necessidade de acessar ali o portal para ter essa visão. Então como que vai funcionar? Eu vou acessar o meu aplicativo, eu vou no módulo de execução, na aba Concluídos, eu vou conseguir ter a visualização dos checklists que foram concluídos. Eu posso fazer um filtro, como eu fiz aqui, então eu busquei açougue, vai ver um açougue armazenamento, açougue acelerado. E aqui na pastinha, eu clicando, automaticamente ele vai baixar o PDF, né, dessa execução no meu aparelho, onde eu vou conseguir visualizar todos os itens, todas as perguntas, se teve plano de ação, as imagens, tudo de acordo com o que foi executado. Outro item também que nós realizamos nos checklists foi a obrigatoriedade de fotos quando a pergunta é não conforme. Então eu tô tomando a evidência em tempo real, né? Quando o meu agente, o meu executor, ele falar que aquela pergunta, ela está não conforme, automaticamente a minha ferramenta, ela vai obrigar a tirar a foto em tempo real. Então eu não preciso mais buscar, tirar uma foto e buscar na minha galeria de imagens. Automaticamente eu já abro a câmera no próprio aplicativo, onde eu já consigo realizar a captura da imagem ali. Então, quando eu estiver montando o checklist, aqui no cadastro do checklist, eu vou colocar esse novo campo, falando que é obrigatório quando a pergunta for não conforme com foto, né? Então, montei a minha pergunta, que é realizar compras programadas de produtos a serem utilizados, e quando essa pergunta for não conforme, o aplicativo automaticamente vai forçar o usuário ali a tirar uma foto. Outro item que nós realizamos também foi nas demandas. Então, agora nos projetos demandas ali, eu consigo selecionar a organização daquele ticket. Vai estar sempre vinculada ao solicitante, então, a organização do ticket, eu posso colocar a organização principal do solicitante, ou as demais organizações que está atrelada ao solicitante da demanda. Então, aqui eu tenho um exemplo de quando eu estou criando, e aí eu estou relacionado à organização, a organização acelerado, organização loja está em BB, logo eu posso selecionar alguma das duas aqui para abrir essa demanda em nome dessa organização. Também realizamos o filtro de SLA, né? O filtro de organização do solicitante. Então, agora lá no relatório de SLA, eu consigo buscar as organizações aqui. Então, eu vou acessar relatórios, atendimento, SLA, e eu posso buscar as organizações e o resultado vai ser de acordo com essa minha busca. Em projeto, nós também realizamos aí a melhoria de horas contratadas, então, eu posso definir no meu projeto, no cadastro dele, se as horas são contratadas ou não, né? Então, eu tenho um projeto que eu strump, e aí ele não tem um meio, um começo, um meio e fim, eu posso colocar como não quero as horas contratadas ali, porque eu vou entregando de acordo com a sprint. Quando eu tenho um projeto onde eu tenho uma implantação, eu posso colocar as horas contratadas que eu alinhei com o meu cliente. Então, eu vou no cadastro aqui do projeto Recursos Humanos, vou realizar a edição dele, e aí eu vou conseguir colocar aqui, ó, se eu quero horas contratadas ou não. Se eu coloco que não, automaticamente ele tira esse campo, se eu coloco que sim, ele coloca o campo aqui de horas contratadas para informar o valor. Realizamos também as listas personalizadas, então, agora, eu consigo criar listas e inserir diversos tickets para conseguir manter uma análise, para conseguir ter uma lista de prioridades personalizadas para mim. Então, eu, usuário Tiago, posso criar uma lista e visualizar quais são os itens que eu tenho que priorizar nessa semana, nesse mês, eu posso criar essa lista personalizada. Então, eu vou em configurações, equipes. Nós criamos um novo tipo de equipe, que é equipes personalizadas, onde eu vou conseguir criar uma equipe para visualizar essas listas personalizadas. Posso colocar quantos integrantes eu quiser, lembrando, ele tem que ter uma licença. Especificamente, não precisa ter uma licença de atendimento, projeto, execução, ele precisa ter uma licença. Então, todo usuário com licença, ele pode ser agregado a essa lista. A partir do momento que eu crio a equipe, agora, eu vou lá e vou criar a minha lista. Então, eu vou vir aqui na aba Home. Lá, eu vou ter um novo campo chamado lista personalizada. Ao clicar, eu vou ser direcionado para essa tela. Veja que aqui eu tenho duas listas já criadas. Eu posso clicar aqui em nova lista, eu vou colocar o nome e vou atrelar a equipe que vai visualizar essa lista. E aí, eu posso adicionar aqui na minha lista, adicionar mais tickets a ela, editar o nome da lista e a equipe, adicionar uma ou outra equipe, remover essa lista. Aqui dentro da minha lista, eu consigo transferir o ticket, eu consigo ver todas as informações do ticket, se é uma demanda, se é um chamado, se é uma ideia, né? Eu consigo excluir também da lista. Então, ah, eu já fiz esse ticket aqui, eu não preciso mais ter ele na minha lista, eu consigo excluir. Consigo transferir de lista também, então, eu posso, ah, esse ticket não era para estar aqui, ele para estar na outra lista, eu consigo transferir. Então, eu tenho aqui algumas ações com os tickets na lista. E também, dentro do chamado, eu vou ter esse novo campo, dentro do chamado não, dentro do ticket, eu vou ter esse novo campo chamado lista personalizada, onde eu vou conseguir atrelar aí e visualizar as listas que esse ticket faz parte. Então, ah, o ticket está em cinco listas, eu vou conseguir visualizar cinco, e eu posso adicionar a sexta lista, caso eu queira, aqui via ticket. E aí, o outro item também que nós realizamos no checklist foi a inclusão de imagem modelo. Então, agora, eu posso definir qual é a imagem modelo para o meu executor seguir essa imagem. Então, eu crio um checklist, adiciono uma imagem padrão, como eu quero que seja, como eu quero que esteja exemplo. Eu posso estar num corredor do meu supermercado, e aí eu tiro a foto de como deve ser esse corredor. Então, é um exemplo de como deve ser. Eu anexo esse item na pergunta, o meu executor, quando ele for realizar esse checklist, ele vai visualizar como deve ser, de acordo com a imagem que eu inseri ali, e aí ele vai ver se está de acordo ou não. E vai seguir o plano de ação, caso seja necessário, tirar uma foto ali para ver como que está no momento da execução. Tá? Então, eu vou acessar a execução, gestão checklist. Na minha pergunta, quando eu criar um checklist, eu vou ter um novo campo aqui, que é adicionar referência. Ao clicar em adicionar referência, eu posso adicionar as imagens que eu quero, o GIF. Vou colocar descrição, caso eu queira também. E aí, eu vou conseguir visualizar, tanto no aplicativo para realizar a execução, quanto também no portátil. Aqui é um exemplo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a imagem do jeito que eu queria, e eu tenho a referência de como deve ser. Eu posso fazer o download dessa imagem também, para visualizar. E aí, na hora que estiver executando, o usuário vai conseguir ter essa visão de como que deve ser, né? Muito obrigado. Esses foram os itens realizados pelo Acelerato. E até a próxima. Acelerato. 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 Acelerato.